Fala, galera! Aqui é o Abbott e pela primeira vez no canal eu estou trazendo Stick Adventure ou As Aventuras do Homem Palito. Esse joguinho é muito madeirão, eu já joguei a primeira fase e agora bora continuar com vocês. Deixa o like e se inscreva no canal, bora dar um play e bora jogar! Seguinte, level 2. Mano, eu vou mexendo aqui nas setinhas madeironas, eu preciso vir catando as moedinhas, pulando e pegando mais moedinhas. Já vem pra cá, já pula... Ih, mira! Pula aqui, pega as moedinhas, pega a chave e vamos seguindo até passar de fase. Mano, no começo é fácil como qualquer outro joguinho. Level 2 completo, bora para o level 3. E agora o bicho vai pegando, velho. Seguinte, chegou aqui... Eu vou tirar! Tirei a espada, velho! Estou com uma super espada, pegou aqui o ímã, olha que legal! Pulou pra cá, pulou aqui... Clique para atacar! Olha isso! Eliminei uma geleca gigantesca! Empurrou, desceu aqui, veio pra cá. Olha isso, velho! Pega a chave, pega o S, olha só! Calma aí, pulou aqui, eliminou! Olha que legal! Eu estou formando uma palavra, sword, que é espada em inglês. Dá uma espadada e libera o meu amiguinho maneirão! Ó, o level 3 já foi bem mais interessante que o level 2, hein? Bora lá, bora continuar! Level 4, pulei aqui... Ih, rapaz! Olha lá, conseguiu o ímã, boa demais! Agora não preciso nem pegar as coisas, vem tudo pra cima de mim. Elimina aqui, pega a outra palavra da espada, elimina aqui... Mano, que massa! Veio, pulou rapidão, vamos tentar passar o mais rápido possível. Que isso? Checkpoint! Pulou ele... Ih, levei golpe! Aperta aqui, pulou aqui, rapidão! Já bateu na meleca! Que isso? Pulou aqui, olha só! Veio aqui, estou voando, pegou a chave. Fase 4, completem! Mano, esse joguinho é muito massa, velho! A gente está na fase 4 e está ficando super interessante e super legal jogar. Vamos girar? Vamos girar! É... Girou! Vamos ver o que eu vou ganhar na roleta da sorte. Cara, eu queria ganhar uma skin. Ih, ganhei só uma vida? Nem queria, rapaz! Bora lá! Fase 5, hein? Caraca, velho! Não vou pegar aquilo lá, não. Eu vou pulando e pegando tudo. É a fase bônus, pelo jeito, né? A fase de pegar um monte de moedinha. Ô, rapidão! Rapidão, rapidão, rapidão! Mais rápido possível, cara! E veio aqui, pegou a chave e passou a fase 5, que é a mais fácil do mundo, cara. Muito fácil! Continuar para a fase 6. Beleza, foi aqui, pegou... Ih, rapaz! Pulou aqui, pulou pra cá, vamos pegando as moedinhas. Que isso? Ih, rapaz! Ah, que difícil! O que eu faço, velho? No! Ah, já sei! Eu tenho que empurrar a pedrinha aqui, mas se é bem sem a boot, pular aqui, pular aqui, pegar o checkpoint. E agora, velho? Ih, rapaz! Ah, eu não preciso pegar a moedinha, né? Vamos passando mesmo. Chegou aqui! Boa demais! Beleza, fase 6 completa. Vamos abrir uma caixinha. O que eu ganhei? Ganhei! Ganhei o melhor frame! Caraca, velho! Que massa, mano! É só isso, ganhei! Caraca, velho! Ganhei a espada laser de plasma! Sei lá, velho! Muito massa! O que é isso aqui? Arena? Não quero ir na arena. Olha, fight! Vamos batalhar! Ih, rapaz! Mas eu não... Eu não controlo? Bate! Ih, mas ataca sozinho? Ah, é pra ganhar moeda. É, quanto mais eu vou destruindo... E agora o cara vai me eliminar. Eliminado! Vai, quase eliminei esse grandão aqui. Beleza! Ganhei um monte de moeda. O que eu faço com essas moedas, cara? Dá pra comprar alguma coisa? Skins. Precisa de 30 mil moedas, cara? Mas vamos ver um anúncio. Mano, vamos ver qual skin que eu desbloqueei. Ah, não! É só pra brincar! Ai, que chato, velho! Ah, mas pelo menos é o level 7, né? Ih! Ah, não! É só fazer assim. Olha só! E vai pegando tudo. E eu tô com a espada de plasma, hein? Elimina com a espada de plasma! Que fácil a fase 7, cara. Ô, ele ganhou uma espada, hein? Ah, mas eu não queria ter trocado. Será que ia ser mais forte? Vou pegar essa espada. Eu quero essa espada. E após 30 segundos de propaganda, peguei a espadona maneirona. Bora lá! Vamos chegar até a fase 10, hein? Foi! Pulou aqui. Boa demais! Agora pulou aqui. Checkpoint. Pegou as moedinhas. Eliminei! Olha isso, velho! Eliminei também! Liberou. Boa demais! Agora vou empurrando. Consegui! Pegou a chave. Pegou a estrelinha. Boa demais! Level 8 completo. Galera, deixa o like e se inscreva no canal. Level 8 completo. Agora deixa eu ir novamente com essa espadinha aqui. Boa demais! E eu quero ir com outra skin maneirona. Bora lá! Olha a skin do Among Us, hein? Que massa, cara! Pulou. Cara, só que as fases... Elimina! Eliminei aranha! Que legal! Achei que não dava! Dá pra subir aqui? Não dá, né? Ah! Pulou! Pegou tudo! Empurrou aqui! Pulou! Olha a outra letra! Só falta mais uma letra, hein? Calma! E elimina! Pega a chave! Calma! Pulou aqui! Pulou aqui! E boa demais! Cheguei! Fase 9 completa! Agora é o seguinte! Chegamos na fase 10, hein? E pra fase 10, eu quero ir com uma skin maneirona, velho! Cara, eu quero ir com essa skin aqui. Fase 10 com chave de ouro e é o chefão, hein? Adivinhei, velho! É uma super ameba, hein? Sai fora! Vai! Bate! 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 Fora! 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 Que massa essa ameba, velho! A ameba do mal! Ah! Bate! Bate! Cuidado! Bate! Bate! Calma! Calma! Vai! Bate! 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 Pulou! Fugiu! Ih! Ferrou! Nossa, velho! Ah! Morri! Não morri! Ah, mas eu perdi um pouco de vida. Agora eu tenho que pular. Ai! Ah! Vai, 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 vai! Eu vou eliminar ela. Eliminada! Peguei tudo! Boa demais! Eliminamos a super meleca, esse monstrinho verde, essa amoeba verde. Mano, eliminamos. Boa demais! E, velho, eu quero ver o próximo mundo. Então, eu vou vir aqui pegar a nossa nova espada e vou jogar no próximo mundo. Bora testar, velho! Foi! Pulou! Pegou aqui, boa demais! Pulou! Pegou aqui! Pulou! Ó, já tá ficando difícil, hein! Elimina! Boa! Ai! Levei dano! Boa demais, manos! Chegamos na fase 11, terminamos a fase 11. Conhecemos o chefão, o chefão geleca verde, ameba, bolota verde, o chefão maneirão. E, galera, é o seguinte, se você assistiu o vídeo até aqui, comente aqui embaixo nos comentários, super meleca verde. Super meleca verde, porque eu destruí esse chefão maneirão, se você gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreva no canal. E se você quer que eu continue essa série maneirona desse joguinho maneirão, comente a nossa palavra secreta e comente também depois, quero série. Muito obrigado por assistirem, aquele abraço, valeu e tchau!